Voltamos a falar novamente aqui da Delegacia Regional de Presidente Dutra aqui com o delegado João Marcelino que inicia o plantão hoje, mas já iniciou já com bronca aqui desse casal, né delegado? É, na realidade esse caso aí é que dois casais agrediram fisicamente uma mulher e ameaçaram a mãe desta. Ontem à noite a polícia militar foi informada pela manhã e conduziu todos os envolvidos até a delegacia. A gente realizou o exame de corpo de delito, realmente constatou as lesões, as lesões foram leves, será realizado o termo de ocorrência circunstanciado e remetido à justiça. Esse casal também é acusado de estar colocando as condições da filha de um ano por ser usuário de drogas e estar colocando em situação difícil e por isso a filha foi recolhida pelo Conselho de Fidelado, né delegado? É, realmente tem esse fato que foi relatado para a gente. Mas isso aí já é outra situação, será uma investigação à parte. Seria esse o motivo da agressão? Segundo as vítimas, sim. E quais os crimes que o casal pode responder com relação a só lesão corporal mesmo? Lesão corporal e ameaça. Delegado, e com relação à invasão do motel, o que o senhor tem de informações para passar para a gente? Na realidade a invasão do motel ocorreu no dia 30, entre as 0 horas e 30 minutos até as 5 e meia da manhã. 11 pessoas foram assaltadas e 2 mulheres abusadas sexualmente. A gente foi ao local, fizemos a constatação, fizemos os laudos de constatação do local de crime. Aparentemente são 4 indivíduos que realizaram o fato, estavam armados com ponto 40. Enquanto os possíveis autores, a polícia não vai informar, porque é sigilosa a investigação. Já tem pista? Tem, tem sim. São pessoas daqui da cidade? Não posso informar. Mas, e as vítimas, o que as vítimas relataram, delegado? Momento de terror? Com certeza, como eu disse, foi até 0 horas e 30 minutos, foram terror, foram agressões físicas, os objetos foram roubados, todos foram trancados em quarto, algumas foram agredidas gravemente. Mas, a polícia está investigando e, muito provável, iremos apresentar os 4 indivíduos. Pelas informações colhidas pela polícia, o senhor disse que não pode passar, mas eu acredito que o senhor pode informar isso para a gente. Os indivíduos entraram lá, foi como cliente normal, pularam o muro, qual foi, o que os proprietários disseram a respeito disso? Eles entraram pela parte de trás do motel, quebraram o muro e fizeram um buraco e entraram pelaquela parte e colheram todo o sistema de câmara. A polícia já teve acesso a essas imagens? Não, não tivemos acesso porque todo o sistema foi colhido pelos assaltantes. Mas alguma ocorrência, delegado? Hoje, não. E do dia 30 para cá? Ah, teve várias, teve a questão dos estelionatos, os estelionatários na cidade de São Domingos, que realizaram diversos crimes em todo o Brasil, foram várias pessoas que sofreram o golpe. Teve duas situações de violência doméstica, teve policial que recebeu cinco disparos, mas os indivíduos foram presos pela própria polícia militar. Mas, enfim, todos os trabalhos estão sendo realizados e, muito provável, todos esses crimes serão solucionados. Delegado João Marcelino, em relação a 2017, 2018, pode ser que foi um final de ano mais tranquilo ou não? Eu acredito, na realidade, o policial, se receber cinco disparos não é tão tranquilo, mas em relação ao ano em si, foi. Ok, muito obrigado, delegado João Marcelino, pelas informações, está sempre aqui muito gentil receber a equipe do Balanço Geral. E nós voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Paulo André.